Dá oi, dá oi lá. Oi, gente! Oi, gente! Meuzinho é manhózinha. O Niki já é mais animado. Dá oi! Dá oi, menino! Dá oi pra lá! Dá oi! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim! E, meu Deus, que saudades! Que eu estava de ligar a câmera e vir aqui conversar com vocês, gravar vídeo e, enfim, estar aqui novamente no canal. Pra quem não sabe, eu me afastei aqui do canal por conta da faculdade. Eu acho justo eu voltar aqui pro canal falando sobre esse tema que eu acho interessante eu falar sobre isso porque eu gostaria de ver um vídeo assim desse tema pra decidir se eu realmente quero fazer essa faculdade, esse curso. como que é, o que que estuda, o que que tem no meio de tudo isso. Então, hoje a gente vai falar sobre faculdade de nutrição. Vou tirar base do que eu tenho, o que eu aprendi e a minha grade na faculdade. pra quem não sabe, eu tô no primeiro semestre de nutrição, eu passei o primeiro semestre de nutrição. Não foi o que eu esperava de faculdade de nutrição, tá? Vou ser bem sincera com vocês, é uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina provavelmente um curso de nutrição. Pelo menos na minha faculdade que eu faço, eu faço na Unicep, são quatro anos de curso. Eu já tenho todas as matérias que eu vou estudar em todos os anos, em todos os semestres. Basicamente, os dois primeiros anos são pura biologia. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que vocês não vão iniciar um curso de nutrição já querendo saber tudo sobre nutrição. Você vai focar separadamente nas matérias. Nesse primeiro semestre, por exemplo, eu estudei nutrição, ciências e profissão. É uma matéria onde você aprende sobre a nutrição mesmo, a história da nutrição, como que a nutrição surgiu, o que aconteceu com a nutrição durante os anos até hoje. Você aprende sobre proteínas, lipídios, gorduras, fibras e carboidratos. Você aprende a calcular como que você sabe quantas calorias tem no alimento. Você aprende sobre macro e micronutrientes. Temos matemática e bioestatística. Para você que pensou que indo para o ramo da nutrição, da medicina, você não ia pegar matemática, querido, você vai pegar principalmente nutrição. Matemática, você revisa o que você já estudou, tipo equação, fração, adição, multiplicação, equação de segundo grau, potência, raiz. E na bioestatística é um pouco mais complicado, porque aí tem tabela de frequência, tem tabela de struggle. Temos comunicação oral, virtual e escrita, que é basicamente português. Temos citologia, histologia e embriologia. E isso foi uma matéria que eu fiquei muito surpresa de ter. A gente tem cito, que mexe com núcleo, membrana, ribossomos, enfim, todas essas paradas que eu não faço a menor ideia. Histologia é tecido conjuntivo e epiterial. É uma matéria bem mais leve do que cito e embriologia. Embriologia, você estuda óvulos, o espermatozoide. Então dá uma estudada aí, porque essas matérias são pesadas. E olha... Pé no sal. Vou ser bem sincera com vocês. E temos a anatomia humana, que pra mim foi a parte que mais me assustou no começo, mas que acabou virando a minha matéria favorita, gente. Sério. Porque, sinceramente, é uma matéria que prende muito a nossa atenção. é uma matéria que faz a gente pensar em, tipo, meu Deus, o nosso corpo funciona desse jeito, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu Deus, isso aqui chama isso, isso aqui chama aquilo. E por mais que você vai sim ver cadáver, você vai sim ver corpos, você mexe muito mais em peças de mentira. Tipo... Tipo assim, ó. Tá vendo? Só que esse daqui é de brinquedo do meu tio. Os músculos, nervos, ossos e sistema digestório, urinário e órgãos masculinos e femininos também. Então, é um conjunto sobre tudo. É um curso que eu achei incrivelmente diferente do que eu pensava que era. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Não é querendo desanimar vocês, não é querendo já fazer vocês desistirem, enfim. Mas, a minha sala começou com trinta e poucos alunos. Hoje, a sala tem vinte e um por aí. Então, tipo, muita gente desistiu, uma amiga minha desistiu. Então, você pensa muito pra desistir no meio do caminho, porque vai chegando a prova, vai chegando o trabalho e aí aquilo já dá uma pressão enorme, porque você fica de DP e se você ficar de DP você não pega diploma no final, a não ser que você faça CDP. Então, assim, é muito difícil. Sem contar que pra alcançar a nota média pra você passar de semestre é muito difícil também. Então, assim, tem muita gente que desiste tanto por pressão quanto por não gostar do curso, não ser o que queria ou que imaginava. Tem gente que desiste porque desanima, tem motivos pra isso, principalmente os professores, porque os professores são casca grossa muitas vezes, os professores não estão nem aí pra você. Se o professor pegar a bronca de você, querido, boa sorte, porque ele vai fazer de tudo pra você não passar de ano ou de semestre, não sei. então, prepara-se, sabe? Prepare-se porque é pesado essas coisas. Sim, eu já pensei em desistir, mas eu olho pra base do porquê que eu escolhi fazer nutrição e por mais que eu veja que às vezes não compensa seguir, é uma coisa que eu gosto, sabe? Não vai ser uma coisa que eu vou estar me forçando a estudar, uma coisa que eu vou estar me forçando a trabalhar nisso, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me interesso. Se vocês não tiverem com a cabeça em ordem, se vocês não se sentirem preparados pra sofrer pressão, não comecem em faculdade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, se você tá no terceiro ano e você já tá sentindo uma pressão, dá um tempo pra você. Não siga logo em seguida pra faculdade, porque faculdade é sim muito pior do que escola, é uma coisa muito mais pesada, é uma coisa que vai te cobrar muito, principalmente o do seu psicológico, o meu psicológico ele tava bem até eu começar a faculdade, porque te balança muito, tudo que acontece te balança demais dentro da faculdade, então você precisa estar num estado bom, ou você ter um acompanhamento psicológico junto pra você não perder a cabeça no meio do curso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo que eu espero que ajude você que tá pensando em fazer nutrição, não é um vídeo pra te desmotivar, é um vídeo bem realista pra você ver que não vai ser fácil, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, vou deixar a bolinha aqui pra vocês se inscreverem aqui no canal porque tem muitos vídeos vindo por aí, graças a Deus estou voltando, julho, vamos ver se eu consigo fazer vídeo todos os dias, tá bom? Um grande beijo pra vocês e assista o último vídeo aqui também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. tchau!